Eu quero tentar pelo menos 5 mil camadas de cartas de baralho Vamos ver quantos baralhos eu vou precisar usar até cair, né? A pilha ela não aguentar mais Cada baralho tem 52 cartas mais os dois coringas Então aproximadamente, alguns baralhos tem umas cartas extras, outros não Aproximadamente 54 cartas por baralho E a gente vai tentar fazer a maior pilha possível de baralho e bater o recorde mundial Uma, duas, três, quatro Eu tenho 55 cartas, ok, vamos pegar o próximo baralho Esse é um Bicycle Presidents 56, 57 94, 95 96 111 Esse é o Playdead A fabricante é Rifle Shuffle Playing Cards 110 eu parei, né? 164 165 cartas 160, né? Eu parei 162, 163, 164 13, 14, 215 216 217 271 272 26, 27 327 cartas Galera, se 327 tá aqui, mil vai tá aqui 5 mil quase chega no teto Então eu acho que a meta vai mudar pra mil, tá? 300 e quantos mesmo? 317, vai chutar pra baixo 317 318 71, 72, 73 374 97, 98, 99, 200 99, 400 28, 29 429 cartas 429 cartas Estamos quase chegando na metade Esse é um baralho novo Chegou hoje na loja Stargazer Stargazer É muito bonito, vem Cabe, vem Ó as costas dele Olha o coringa dele Que da hora Ó o as de espadas Ele é mó bonitão Esse baralho 200 É 400 e Perdi a conta de novo 29, né? 429 30 31 32, 33, 34 Esse também chegou hoje na loja É da mesma linha do Stargazer Só que esse é o clássico e esse é o Sunspot 400 Já perdi a conta de novo De 84 ou 64? 64, eu acho Vou chutar pra baixo sempre 464 64, 65 Olha que bonito ele 66 500 Metade da nossa meta Vai, meta Era 5 mil Nem sei se eu tenho 5 mil cartas 500 19, 20 520 cartas 521 74, 75, 76 66, 76 76, né? 77, 78, 79 600 601 27, 28 29 Não era 29? Nossa, mano Como eu perco a conta 630, vai Tem muito mais do que 632 aqui Eu tô perdendo a conta toda hora E jogando pra baixo Pra não chutar pra cima E não roubar, tá? Vai, 630 Vai Esse a gente tem na loja N.O.C. do Xinlin 631 32 56 686 686 cartas 687 8 9, 700 8, 8, 9, 40, 41, 42 742 Esse foi o mais difícil até agora Porque as cartas estavam meio curvadas E ficou escorregando 700 e... Perdi de novo 22 ou 42? 722 acho que era, né? 723, 24, 25 7, 78 Tá, 768, né? 769, 70 800 801 22, 23, 24 824 824 824 824 824 824 Para não perder a conta de novo 825 825 888 889, 80 880 cartas Nossa, ele já tá vindo pra trás Vou pôr um pouco pra frente Nossa, galera, olha isso Perdi a conta de novo Vou voltar na câmera pra ver Olha o que já foi de baralho já, hein 880, baralho Memento Mori Devemos ter na loja ainda, eu acho 880, 881 99, 900 101, 2 35, 36 37, 38 89, 80, 81 82 83, 84, 85 86, 87, 88, 89 90 Meus amigos Falta 10 91 92 992 Esse é um dos meus baralhos favoritos É o disparos tequila 993 994 995 96 996 997 998 999 E mil camadas de cartas de baralho Mas não vai parar por aqui Vamos tentar 2 mil Só que pra não demorar muito Ao invés de eu colocar uma por uma Eu vou colocar baralho por baralho Que aí a gente vai contar 50 cartas por baralho Vai ter mais, mas vamos contar 50 Então aqui ó Tem mil cartas Vamos tentar chegar nas duas mil Que era a meta inicial Não, era 5 mil né Vão aumentar pra A gente diminuiu pra mil Vão aumentar pra 2 mil agora Quando a gente atingir a meta Nós dobramos a meta Tem oito Vamos arredondar pra 50 Vai pra ficar fácil Então aqui a gente tem 1.050 cartas Seu baralho steampunk Chegou também essa semana na loja Lojaimagica.com.br Mais 50 cartas Então aqui nós temos 1.100 cartas Esse também chegou na loja Essa semana Que é o Foilback Crimson Então 1.150 cartas Gente do céu Vamos para 1.200 cartas Nossa, fica isso aqui Eu tô ferrado Ferrado Errado Para pegar todos E colocar todos Na caixinha certa Porque eu tenho que decorar Qual é qual Meu amigo 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 1.400 1.400 1.450 1.450 1.450 Gente, já tá começando a tombar 1.500 1.500 1.500 1.500 Não vai caber nem na tela, hein 1.500 Agora eu vou ter que ficar de pé E eu não posso me mexer muito Porque o chão aqui treme E se tremer aqui vai cair 1.550 1.600 1.650 1.650 Nossa, gente Meu DVD ali caiu Eu tomei um susto 1.650 Ah, esse tá lacrado Esse também 1.700 Galera, se eu conseguir Eu mereço seu like, né Por favor Eu vou ter que ir até aí O chão treme muito Pra subir a câmera Tá no 1.700 Eu não posso me mexer Porque aqui é madeira E tudo treme Eu preciso me mexer muito devagar Essa luz tá atrapalhando Agora não mais 1.800 1.900 1.900 cartas Faltam 100 Faltam 100 Mais dois baralhos Ah, esse tá lacrado E esse não tá Um Bi E um Talihu 1.950 E 50 Eu tô vendo muito Ele se mexendo, gente 2.000 2.000 2.000 2.000 Não 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 Se cair com 2.000 Eu vou ficar até amanhã Arrubando baralho por baralho Só parar Tão menos um pouco Quero fazer a thumb Galera, não vai dar Eu não vou arriscar Eu não vou arriscar Eu vou arriscar Vou ficar 3 dias Consegui! Mas já foi Já valeu Já valeu Será que se eu tirar Essa parte aqui Vai cair de baixo? Eu tiro metade Não Nossa, mano Quantos anos eu vou demorar Pra arrumar isso? Olha isso Olha isso Olha isso, galera Olha o que é carta Olha o que é carta Ah, mano Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você chegou agora Se inscreve no canal Deixe seu like Se você não me conhecia É muito prazer Eu sou o Felipe Barbieri Ensino mágicas Faço mágicas Reajo a mágicas Tudo relacionado a mágicas E cartas aqui no YouTube Espero que você goste Se inscreva E deixe seu like Comenta aí qual o próximo desafio Que você quer que eu faça Com cartas Ou com alguma outra coisa Deixa aí um desafio pra mim Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau